Música Estou aqui no Centro Histórico para saber da galera Férias é sinônimo de alegria, diversão e... É vida, é felicidade Bom demais Diversão, descontração, fugir um pouquinho da rotina ali Gano de ganhar mais uma verba a mais Que os turistas vêm Ganhar mais uma verba a mais para sustentar a família A fé é a coisa melhor do mundo, né? Qualquer lugar e principalmente nessa cidade maravilhosa É muita diversão O melhor lugar no Brasil para tu passar as férias É aqui no Maranhão